E aí maldosos, e aí maldosas, quem fala aqui é o Luquete, o maldoso. Eu tenho 19 anos, sou de Ouro Branco, mas agora estou morando em Lavras, aqui dentro da Ufla, essa universidade maravilhosa. Olha só pra você ver, tem uma piscina enorme, gigantesca, e eu estou criando o primeiro vídeo do meu canal. Vamos lá, se inscrevam, deem vários likes, vamos divertir muito no meu canal. É nóis, é tois, valeu!